Esperei sua ligação de madrugada, esperei sua hombridade até o final. Camila Moura, a ex-esposa de Lucas Henrique, conhecido como Buda do BBB24, surpreendeu-o ao participar ao vivo do Mais Você nesta quarta-feira. Foi a primeira vez que a professora conversou com o capoeirista, ao final da entrevista dele com Ana Maria Braga. Durante o diálogo, ela mencionou ter aguardado o primeiro contato do ex-marido durante a madrugada, compartilhou suas dificuldades de saúde e expressou seu respeito pelo tempo emocional dele. Sem palavras, Buda somente assistiu tudo e finalizou o programa com Ana Maria, desejando sorte em sua nova trajetória. Esperava um pingo de hombridade dele tentar me contactar durante a madrugada, o que não aconteceu. Só queria dizer, Lucas, que eu lamento muito. Eu tentei. Eu tentei, Lucas. Você sabe que eu te apanhei, que eu tentei. Tentei cuidar de você até a hora que eu vi que eu não ia conseguir cuidar de mim. Fui internada, fui hospitalizada algumas vezes. E eu esperava de você, nesse último momento, o mínimo de hombridade de tentar me contactar, já que eu enviei uma mensagem para você. E você optou por não receber. E isso, é boa sorte aí, se a gente conseguir conversar, Paul, mas não desejo nada de ruim para você. Quanto muito por tudo isso. Mas eu mantive a minha promessa de cuidar. As coisas até o fim, como eu prometi para você que faria. Mas agora eu preciso me cuidar. Eu perdi 20 quilos em 30 dias. Estou com alguns problemas de saúde. E é uma pena. A primeira vez que eu consegui falar com você, sei que o Brasil todo veio. Eu esperei sua ligação de madrugada, esperei a sua hombridade até o final. Não veio. Se inscreva no canal e ative o sininho. E fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.